Acordei mortão de ressaca E a culpa certeza que é dessas duas loucas Que anota a minha placa E passou de HB20 pra me buscar lá na boca A loirinha porzada Já ganhou minhas tatuagens, sabe o preço Dá mais roupa, será chefe o quebrada Fico nessa incerteza perguntando uma paura Ficando uma desmalfada Começa com um tapa no vento, balançando água roxa Ficou maltencionada Me mostrou a pimentinha que tem tata Dá na coxa e não volta pra casa Vai sentar junto com a amiga Sem conta na minha trupa, tendo louco pra embrasar Os menor dobra atividade, não dá pra ficar de touca Acordei mortão de ressaca E a culpa certeza que é dessas duas loucas Que anota a minha placa Passou de HB20 pra me buscar lá na boca A loirinha porzada Já ganhou minhas tatuagens, sabe o preço Dá mais roupa, será chefe o quebrada Ficou nessa incerteza perguntando uma paura É isso papai